Foi com forró e muita alegria que o Hemocentro de Pernambuco celebrou o 14 de junho, dia mundial do doador de sangue. Várias pessoas se voluntariaram para estar aqui hoje e fazer a doação. Cleonice, técnica de enfermagem, conhece bem a importância do gesto. Muitas pessoas precisam do sangue, muitas pessoas fazem cirurgia, tem acidente de trânsito. O Hemop aproveitou a data para homenagear os doadores mais frequentes, como Dona Cássia, que nos últimos 42 anos já fez 69 doações de sangue. Por influência de família, dois irmãos meus, três irmãos meus já eram doadores e aí quando eu fiz 18 anos eu já corri para o Hemop para continuar o legado da família. A história de seu Nelson também inspira e emociona. Um dos mais atuantes doadores do Hemop, o aposentado de 75 anos, já fez mais de 180 doações, entre sangue e plaquetas. Sangue não se compra, sangue se doa, não se fabrica, tem que ser através de doação. Então eu fiz disso um propósito de vida. A partir de março de 80, quando eu fiz a primeira doação, eu vinha três, quatro vezes por ano. No estoque atual, os sangues O positivo e A positivo estão com os níveis mais baixos, seguidos de todos os tipos negativos. E a proximidade das festas juninas preocupa, porque os números de doadores caem, enquanto a demanda nos hospitais aumenta. Isso não faz mal nenhum, o organismo da gente recompõe esse sangue, então é uma coisa que não nos faz falta, mas que vai ser a diferença, muitas vezes, entre a vida e a morte de alguém. É levar esperança para alguém que está passando pelos mais diversos tratamentos. Para ser doador de sangue, é necessário estar saudável, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos.